Fala, galera! Mais uma aula super 10, hein? Uma aula pra vocês aí brincarem com a família, hein? Só que hoje a brincadeira vai precisar de um pouquinho mais de atenção, porque eu quero saber, quem sabe, qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. E agora ferrou, hein? Bora pra mim mostrar o exercício? Galera, eu vou explicar o exercício aí pra vocês. É bem simples e objetivo, beleza? É o seguinte, vocês vão precisar de três cores de bolinha ou de qualquer outro objeto. Azul, no caso aqui tá azul, a vermelha e a amarela. Azul vai ficar no chão. Amarela vai ficar no braço direito. Direito. E a vermelha no braço esquerdo. Amarela no braço direito e a vermelha no braço esquerdo. Beleza? Ó, então vamos lá. Pulou. Pulou, elas vão saltar sem parar, beleza? Vai pulando. Azul. Quando eu falar azul, elas vão largar as bolinhas vermelha e amarela e vão subir a bolinha azul. Quando eu der outro sinal, elas vão fazer a troca ou com as bolinhas ou com outra informação. Por exemplo, pulando. 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 Esquerda. Esquerda. E... Azul. Pulando. Esquerda. Direita. Meia volta. Esquerda. Direita. Saltou. Ficou de costas. Azul. Esquerda. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Esquerda. Direita. Aê! É isso aí. Em cima disso vocês vão criando várias, várias coisas. Vários exercícios. Para você poder fazer uma brincadeira bem legal e bem sadia. Beleza? Um abraço. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.